Hora aprender mais? Mais um vídeo aí pra você! Nesse vídeo, nós vamos ter três bate-papos diferentes pra ajudar o seu francês aí, ok? O primeiro bate-papo, nós vamos falar em uma ligação. E o segundo, novidades. E o terceiro, discutindo para onde vamos nas férias. Então, pessoal, quero pedir você com muita humildade, que você curta, compartilhe e não esqueça de deixar um joinha também. Opa! E não esqueça de acionar o sininho. Quando nós colocarmos conteúdos novos aqui, você será notificado. Então, bora pro vídeo e eu te aguardo aí do outro lado. Société Granger, bonjour. Bonjour, eu gostaria de falar à M. Bernard. Oui, c'est de la part de qui? De Jeannette Durieux. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Oui? M. Bernard est en réunion. Vous voulez laisser un message? Vous pourriez lui dire que Jeannette Durieux a appelé? C'est noté. Merci, au revoir. Au revoir. Vous savez, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Bonnes ou mauvaises? Deux bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai eu mon permis de conduire. Wow, bravo, je te félicite. Je suis content pour toi, c'est bien d'être indépendante. La deuxième, c'est que Gaspard et moi, nous allons nous marier. C'est vrai? En tous mes voeux de bonheur, alors. Ça, c'est une surprise. Toutes mes félicitations. Tu es vraiment sûr de ta décision? Alors, qu'est-ce que tu en penses? On va en Bretagne ou en Normandie? Moi, je préfère la Bretagne, c'est plus beau. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Mais la Normandie aussi, et c'est moins loin. Oui, mais en Bretagne, il y a plus de choses à voir. En Normandie, il y a plus de grandes plages, et pour les enfants, c'est mieux. Je ne pense pas. Sur une plus petite plage, avec des rochers, les enfants jouent plus facilement. Donc, la Bretagne est aussi jolie que la Normandie. Ah, impossible de choisir. Alors, si on allait en Provence? Pessoal, quero agradecer a vocês mais uma vez por ter assistido o nosso vídeo aí. Toda quinta-feira, nós vamos colocar conteúdos novos aqui. Então, quero pedir a você mais uma vez aí, se curta, compartilhe e não esqueça de deixar o joinha. Opa, e o sininho também. Quando nós colocarmos conteúdos novos aqui, você será notificado. Então, bora lá. E eu te aguardo aí nos próximos vídeos.